A Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta, organizada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia e a Universidade do Minho, realiza-se anualmente desde 2010, inicialmente com o nome de Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto. A CONFOA, como desde sempre é conhecida, resultou do Memorando de Entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal e o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, em 2009, e foi a continuadora das conferências Open Access realizadas na Universidade do Minho em 2005, 2006, 2008 e 2009. Ao longo da última década, a CONFOA viajou por vários pontos de Portugal e do Brasil, reunindo uma crescente comunidade em torno dos vários temas e facetas da ciência aberta. Neste vídeo, relembramos a história da CONFOA, percorrendo cada uma das suas dez primeiras edições. A CONFOA Legenda Adriana Zanotto 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 Em 10 anos, a CONFOA contou com a participação de 26 palestantes convidados, reunindo algumas das mais destacadas e influentes personalidades da ciência aberta e do acesso aberto de todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto